Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal VD com você. O vídeo de hoje é um vídeo assim que já tá meio comum no YouTube, nas redes sociais, no Instagram e resolvi fazer um também. Porque eu vi vários, principalmente aqui dos Estados Unidos, né? A maquiagem com a máscara, como fazer uma maquiagem pra usar com a máscara. E eu vi, assim, várias, né? Principalmente aqui dos Estados Unidos, mostrando, testando vários primers, várias bases pra aguentar a maquiagem. E eu fiquei, como assim, né? Você vai passar um monte de produto e você vai cobrir metade do seu rosto, né? Então, assim, na minha realidade, pra falar a verdade, eu só tenho feito a maquiagem dos olhos, né? Porque fica só essa parte aqui de fora. Então, eu dou um realce, porque ninguém merece, né? Essas olheiras, tudo. Mas no total, assim, no resto do rosto, eu não faço nada. Porque a máscara vai cobrir e, realmente, eu só vou andar com a máscara. Eu tiro, assim, quando eu entro no meu carro. E a gente só fica, né? Aqui em casa com as pessoas da própria família. Mas quando eu tô fora de casa, eu só uso a máscara. Então, eu acho, assim, sem muita necessidade, né? No momento, eu também não estou trabalhando. Então, eu acho, assim, meio sem necessidade você fazer a maquiagem, espirrar não sei o quê. E fazer... Eu, necessariamente, eu pulo todos esses passos e vou investir nessa área que é onde o povo vai ver, certo? Eu notei também que se você quiser fazer uma coisa mais, assim, ah, é esquisito só fazer a parte de cima e a pele, nada, passa um pó, né? O pó vai dar aquela, meio que aquela igualada na tonalidade da pele e você não vai ter que ficar lá se sufocando com o produto e querendo fazer que dure, tá? Então, essa é a minha experiência e eu vou fazer aqui, bem rapidinho, pra vocês verem, né? É a minha maquiagem do dia a dia. Se eu tiver que sair, né? Às vezes, em casa, eu sempre dou uma realçada no olho. Eu não consigo ficar muito tempo com essa cara assim, né? Eu sempre dou uma realçada no olho. Eu gosto de um brilho, eu gosto de um batom. Eu acho que dá vida no rosto. Então, máscara e batom eu não fico sem. Mas, se eu vou ter que sair, eu gosto de dar uma melhoradinha no rosto. Então, aqui eu passo o meu primer, né? Eu passo toda a sombra, em toda a pálpebra, né? Todinha, tá? E enquanto o primer dá aquela secadinha, eu pego o meu Fiber Gel, que dá MAC, ou você pega qualquer um que você tiver aí. E eu dou uma corzinha, porque eu acho que a sobrancelha tem que estar legal também, sabe? Porque todo mundo fala, né? É o frame. É o que as pessoas olham, que dá a harmonização pro seu rosto também. Então, eu acho que a sobrancelha é uma coisa, assim, que você tem que dar uma melhoradinha, né? Pra até realçar o seu olhar. Então, eu passo aqui. Então, você pode também usar pó, né? Alguma sombra, dar uma cobridinha, dar uma ajeitada nas suas sobrancelhas. Porque essa parte de cima, né? Da face, é o que realmente as pessoas vão olhar, tá? Já deu uma melhoradinha lá. Eu mostrei no meu vídeo de maquiagem simples, pra iniciantes, pele madura. Esse tip que eu aprendi com uma... É uma Makeup Artistic da MAC, ela é de Israel. Eu vi numa live dela. Então, ela gosta de fazer assim, né? Ela põe no... Ó, gente, eu já preparei a minha pele, tá? Eu esqueci de falar, mas vocês sabem que eu nunca ponho nada na pele sem nada, né? Tá com o meu creme de óleos, tá? Com o meu serums, pus o meu hidratante. Então, aqui eu vou deixar o meu corretivo cozinhando aqui, tá? Pra cobrir essa área aqui. Pronto. Enquanto o meu corretivo fica cozinhando ali, eu vou pegar uma sombra e vou... Essa corzinha bem, cor de pelinha aqui, e vou dar um geralzão aqui na minha pálpebra pra, tipo, selar o meu primer. Tá aqui, essa corzinha aqui, tá bom? Então, vou passar na pálpebra toda. Pronto. Já selei. Enquanto isso também, o que eu gosto de fazer, apesar que dos lábios não aparecerem, eu gosto de pôr um primer em cima aqui, pra hidratar, e eu gosto de passar um produto na boca, que eu vou mostrar depois. Então, tipo, é mais sequinho, vai ajudar a segurar e não vai ficar manchando, sujando a máscara, tá? O que eu gosto de fazer também, gente. Eu gosto de combinar a minha máscara com... a minha maquiagem com a minha máscara, tá? Depois eu mostro a minha máscara, que eu ganhei da minha amiga lindíssima, querida Ariadne. Ela fez especialmente pra mim, então vocês podem imaginar a cor que ela escolheu pra mim. Tente adivinhar aí qual a minha cor predileta que a Denise tá sempre falando. A Dede é com você. Bom, é... Então vamos pra sombra. Eu vou escolher... Tá, minha... Depois eu mostro a minha máscara, mas eu geralmente eu gosto, né? Eu tenho uma máscara preta, eu tenho uma cheia azul marinho com flores, então eu gosto meio de pegar a corzinha que tá ali na máscara e dar uma... Um match, sabe? É... Fica meio... Combinando a minha máscara com a minha maquiagem. Então, deixa eu pegar aqui minha sombra. Eu vou escolher essa aqui. Mas você pode fazer o que você quiser, tá, gente? Você pode fazer uma cor neutra, geralmente as pessoas gostam bem do tonzinho de marrom, tá? Então você vai fazer aí o que te convém, tá? E eu vou fazer uma coisa mais simplesinha, sem muita... Tá? Só pra dar uma realçada... É... No olhar. O bebê tá prendido esse cabelo. Hoje ele tá caindo aqui. Sempre dá uma puxadinha assim pra cima, tá? Não pra baixo, pra cima, assim. E dá uma... Uma esfumada. Tá? Pronto. Pus essa corzinha. Daí eu vou pegar um tonzinho um pouquinho mais escuro. E vou pôr no cantinho ali. Pronto. Agora eu vou dar um brilhozinho com essa sombra um pouquinho mais acetinadinha. Vou usar o meu dedo mesmo. Que eu acho que entrega mais cor. É um... Um roxinho, um violeta bem clarinho. Um lilázinho clarinho. Tá? Pronto. Se você quiser passar um delineador, fique à vontade. Bom, esse corretivo já tá aqui mais um tempinho. Então, agora eu vou vir com o meu dedinho. O cabuxinha. Ele já tá bem sequinho, então, ele dura, ele não vai craquelar, ele não vai marcar, sabe? E entrar nas linhas, porque ele já tá bem sequinho. Tá vendo que ele fica até um pouco mais difícil de... 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 É... Como fala? De blend. Pronto. Prontinho. Se você quiser, então, fazer um delineado, mas às vezes eu não faço, eu faço a sombra, né? Depois eu venho com o meu... O meu... A minha máscara de cílios. E dou uma caprichada nela. Deixa eu ver aqui um pouco. Mas você pode fazer um delineado aí, se você quiser, tá? Só vou fazer assim no dia a dia, quando eu tô... Só vou sair pra ir no mercado, né? Que a gente... É onde a gente mais vai. É o único... Ah, quero dizer. É o único lugar que a gente vai, né? Porque a gente não fica passeando pra lá e pra cá, não. A gente tem ficado em casa mesmo, só numa... Numa necessidade mesmo, né? Pronto. Já ficou com o olhar, né? Não fiquei com aquela cara de morta que eu tava. Daí, às vezes, também, o que eu gosto de fazer é pegar esse tonzinho de... Vou pegar esse tonzinho de roxo aqui mais escuro. E vou dar uma realçada aqui embaixo. Aqui assim. Abaixo dos olhos. Bem de levinho. Pra quem tem olho meio castanho, castanho claro, o roxo dá uma destacada. Bem legal. Pronto. Daí tem um lápis também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Adoro. Até postei no meu Instagram. Ele fica na linha d'água que você tem que tirar à noite com alguma coisa, porque ele não sai da linha d'água. Então, eu vou pôr esse roxinho aqui na minha linha d'água. Ah, eu gosto também, né? De passar uma máscara de cílios nos cílios inferiores. E nos meus lábios, o que eu gosto de fazer é passar um lápis de boca, porque o lápis de boca é bem sequinho, e ele dura bastante nos lábios, né? Então, eu vou passar esse aqui. Você nem precisaria, né? Mas eu gosto de ter uma corzinha nos meus lábios sempre. Aquele primeiro produto que eu passei foi um primer, né? Pra lábios. Acho que eu falei, né? Ele ajuda a hidratar, e também ele segura o produto nos lábios. É o... É o primer pra lábios da MAC. Eu amo. Impede também que os batons vazem pras linhas, mas assim, o lápis de boca já vai segurar também. E assim, mas pra deixar sequinho e pra não ficar transferindo na máscara, tá? É opcional, porque eu gosto de me ver com uma corzinha nos lábios. Bom, os olhos estão assim... Ah, esqueci, né? De pôr um brilhinho aqui em cima da sobrancelha também, é muito bom. Vamos pôr esse aqui. Um buraquinho aqui. Só pra realçar aqui. Aqui. Pode pôr no cantinho interno, se você quiser. Vou pôr bem pouquinho. Um buraquinho. Pronto. Tá. É assim o meu rosto, tá? Eu não passo mais nada. Eu só passo corretivo. Às vezes, nem corretivo eu passo. Aqui, hoje, necessitou bastante. Mas tem gente que fala, nossa, mas precisa de mais alguma coisa, né? Se você achar que você precisa dar uma uniformizada no rosto, eu não usaria nenhum tipo de base líquida. Nem cremosa, nem bastão, nem... Eu usaria um pó, tá? Peguei errado, peraí. Só pra dar um powder foundation. Um pó com cobertura, se você quiser. Ou se não, só pra dar uma igualada, assim. Então, eu vou pegar esse aqui, tá? Esse é um passo, gente, que eu realmente eu não faço, tá? Eu só vou de corretivo ali. Mas você pode dar uma... Um acabamento aqui, se você quiser. Porque eu transpiro demais no meu rosto. E daí, junta a base transpirando. Fica uma enaca, né? E daí, fica subindo aquele vapor. Eu pareço que tô morrendo sufocada. Mas é um mal necessário. Nós temos que usar a máscara, né? Você tem que usar. Outra coisa, eu vou pôr a máscara pra vocês verem. Outra coisa, assim, que eu tenho usado brincos pequenos, né? Porque essa máscara que a minha querida amiga Ariadne me deu, ele tem espaço, é confortável. Mas as outras máscaras que eu estava usando, ele ficava meio apertadinho. Então, o brinco ficava torto ou machucava. Então, eu tinha que tirar o brinco. Então, assim, nessa época de máscaras, né? Eu tenho usado, assim, muito brincos pequenos, né? Que não vai interferir na hora que você passa o elástico atrás da orelha. Bom, essa é a maquiagem, né? Que eu fiz pra ornar com a minha linda máscara da minha amiga, que fez pra mim. Pronto, tá? Olha que coisa linda, gente. Essa máscara tá perfeita. Essa aqui não me sufoca, sabe? Parece que eu consigo respirar ainda. As outras parece que eu não tô respirando. Tá bom? Então, é isso, gente, né? Já que a gente tem que usar máscara, vamos combinar. Eu gosto bastante de combinar os olhos com a máscara, com os desenhos da máscara, com a cor da máscara, tá? É um momento, assim, que você também pode tá criando alguma coisa diferente. Tá bom? Então, isso era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Me fala aí o que vocês têm feito pra usar com a máscara, se vocês acharam legal. E, gente, realmente economizo um tempo, tá? E aí, no Brasil, tá frio, mas aqui tá um calor, um calor que eu tô com o ar ligado aqui e tá muito quente. Então, realmente, já é difícil ficar usando muitos produtos, né, sem máscara durante o calor aqui. Imagina tendo que pôr a máscara por cima. Então, essa é a minha dica, é do jeito que eu gosto de fazer. E investe nessa área aqui, porque o resto vai cobrir. Tá bom? Então, me segue lá no Instagram, dedêcomvocê USA, dá um joia no vídeo, compartilha. E muito obrigada a todos que me seguem aqui. E... Só isso pro dia de hoje. E se tiver alguma ideia, alguma sugestão de vídeo, deixa lá abaixo nos comentários, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!